Meu amigo Luiz Carlos Faço Fundo, o desabafo de um fã Fiz esse shot na versão de defensor Pra defesa do cantor E hoje descanso em paz Se eu deixei minha que vive lá no além Fique sabendo que alguém Cagou o meu cartaz Pra nós passar que o povo Jamais se esquece Na história permanece Quem falou se fez a risco Foi infeliz Quem falou tanta besteira Do Vitor Matheus de Gênesis É o famoso rei do guiso Foi infeliz Quem falou tanta besteira Do Vitor Matheus de Gênesis É o famoso rei do guiso Não mostre careção Viva a tua voz Apareça para nós Junto com a locutora Mais grande a mente A coitada é isolente E musicada antigamente Não é conhecedora Nunca ouviu a história Do povo e João E o velho a casarão Foi sucesso absoluto Os desafios Os desafios E o mocinho aventureiro Deveu o afazendeiro E o coração teu luto Os desafios O mocinho aventureiro Deveu o afazendeiro E o coração teu luto Repercutindo pelas redes sociais Ele te adigo ao amar Pra te dar educação Vem se aparece Para o povo E não te escapa Primeiro tu dá seu papo E agora esconde a mão Vem se respeita a todos Os santos Não tem cheira Deixe de dizer assim Procure ser coesivo Porque ele era o escravo da canção E pra toda multidão Permanece ainda vivo Porque ele era o escravo da canção E pra toda multidão Permanece ainda vivo O Teixeirinho é gaúcho De passo fundo Cantando por este mundo Transformou seus sucessores O Juliano é um artista completo Pro Teixeira filho neto Penseiro pra ser cantores E pra família que perdoa esses dois Para abrir pra quem vós dois Um sentimento fecundo O que faltou Foi assumir minha culpa Depois pedirei desculpa Que o povo te passou O que faltou Foi assumir minha culpa Depois pedirei desculpa Que o povo te passou